Chamando todas as locomotivas, chamando todas as locomotivas, é o Percy! Ele é a locomotiva verde número 6. Percy é o melhor amigo de Thomas. Como Thomas, ele é uma locomotiva tender. Sua tarefa favorita é entregar a correspondência. É por isso que ele é uma locomotiva realmente útil. É por isso que ele é uma locomotiva.